Level 90 em chat O que é isso? Eu também não entendi O que matou ele gente? Ele tomou vulnerável Da onde que ele tomou vulnerável? Alguma coisa deixou ele vulnerável Um negócio bateu nele Veio um tiro de longe Veio um raio vermelho Bate um raio vermelho nele aqui Se liga, veio um raio vermelho debaixo do mapa E bate nele Aí ele fica vulnerável Que matou ele? Aquele bicho que ele matou colado explode ao morrer Shocklands Tempest E Supressor Mano, o bicho não explodiu não Não deu efeito nenhum Mano Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu não faço ideia do que matou ele. Que bagulho de...